E é, pela lei estadual, sete minutos... Beleza a Deus, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. ...estado em janeiro. Confia no nosso espaço, aí no sábado, que foi a minha, que é essa boa notícia. Muito bom, Adriano, mas muito bom. Vamos até aplaudir, né, gente? Vamos aplaudir, porque isso é para a cultura, a nossa... Parabéns, 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 parabéns à cultura. Nossa, muito bom, Adriano. Tá bom, isso que eu tenho que chegar aí, mas, olha, a gente não liga, não. A gente tá ligadinho aí na tropical, ligadinho aí no Bélico do Coração da Baixada. Um grande beijo para você, Bélico. Beijão mesmo, obrigada. Obrigada pela presença, participação, sempre agora, trazendo boas justiças para a gente. Graças a Deus. Um beijão, fiquem com Deus. Obrigada, com causa de direitos, com escultura de direitos, fazendo o sábado cidadania. Em meio a essa politicagem doente que a gente tem aí, uma notícia boa, né? Até que, enfim, semana passada trouxeram também a notícia boa, então tá acontecendo coisas boas. A supervia, não sei se vocês escutaram ele falando, que vai abrir culturalmente, assim, muita, muita coisa envolvendo o pessoal aqui da Baixada. A gente tá com uma loucura na cabeça aí, de pegar o violão e o livro... Cara, vai, vai, bora. Isso, e de Pavuna até a última estação fazendo poesia dentro do trem. Eu entrego o dado pelo meu Facebook, o Adriano, que acabou de falar do sábado, que faz o sábado cidadania aqui, que eles estiveram reunidos com o presidente da Supervia e eles fecharam esse lance lá, né? Bom. Foi uma coisa muito legal, eles chegam me contando, foi isso que eu achei que muita coisa boa que ele trouxe. Vamos fazer uma bagunça organizada. Isso, tem que organizar, porque aí, ó, você sabe que eu já trouxe vários artistas de trem aqui, graças a Deus alguns já conseguiram até estar abrindo shows pra se juntar com outros artistas. Tem um que vai pro The Voice agora, o Júlio, precisa ver a Júlia ali. Não, não. Então, gente, eu acho assim, olha, vocês procurem o Adriano, entrem lá em contato, pra você se inserir nesse, que a gente chama, nesse cardápio, né? Vamos fazer... Não, um cardápio gostoso de poesia. O Júlio, o Júlio, o Júlio, o Júlio, o Júlio. Seria uma boa se ele fosse lá também, dar uma moral pra nós. Não, mas ele vai, cara. Chama ele agora, chama agora, porque vai ser em novembro, né? Vai ser em novembro, segunda, sexta-feira de novembro. Chama ele com antecedência, que ele com certeza vai, ele apoia muito. Inclusive, eu tô querendo botar o nosso grande Naldo Calazans, de castigo. O Naldo vai cantar uma moção de música da galera do Ceará, a gente tá ferrada. Opa! Mas então, vamos aproveitar essa brecha aí, que a Superbrando tá abrindo, né, cara? Vocês que tão aí, que ainda botou, eu acho que vocês têm que estar lá nesse espaço, lá da Superbria, dessa, sabe? Nesse hall de artistas, que eles voltaram pra cair. Mandar um abraço aqui pra... Tem que estar fazendo parte dessa... Michele Lopes ficou presa, não veio. Cadê a Michele? Cadê a Thay? Baiana, saiu. Tia bonitinho. Um abraço aí. Ah, Michele, aquela vó linda. Na verdade, eu saí fugindo, eu saí correndo. Sai correndo. Ai, gente, vocês são fantásticos, eu sei que sempre posso contar com vocês. Bom de família é isso, né? Que família, às vezes a gente atropela, e no final dá um beijo no rosto. É, mas o legal é que eu sabia, quando eu liguei pra você, porque a minha estrela... Porque a minha estrela... Isso tinha um beijo no rosto. Descobert, assim, pode pensar. vocês vão abrir também. Você é um beijo no rosto. ei vi év João dit Hans é 주o, disse... Eu vou deixar aqui...